Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Mano, vamos começar uma corrida online aqui no Fuzzle Horizon 5 e trocar uma ideia sobre o Update 6 do Need for Speed Unbound, que tá muito bom. E lembrando, se você quiser participar das nossas corridas, é só aparecer durante as nossas lives a partir das 9 horas, 9 e meia, beleza? Depois que o Need for Speed Unbound adicionou a opção da gente remover aqueles efeitos que ficava aparecendo do lado do carro, porque muitos jogadores não gostam, inclusive eu, ficou muito bom. Agora ele tá muito melhor, cara, principalmente para os puristas de corrida, pra quem quer entrar no jogo e só fazer corrida. Agora o Need for Speed Unbound, ele tem um modo PVP dedicado pra quem gosta de corrida, ficou muito bom o jogo, cara. E o meu já atualizou. E pra melhorar ainda mais a experiência dos jogadores, só adicionado mais 25 novas corridas PVP, mano. Os caras fizeram mais 25 corridas pra adicionar o jogo. Essas corridas vão ficar no modo dedicado, né, que é o PVP só de corrida. E no modo jogo livre também, onde a galera fica ali dando rolê no mapa, também vai estar disponível essas corridas. Pra quem não jogava Need for Speed Unbound, antes ele funcionava dessa forma. Você fazia 3 corridas, aí depois que terminava essas corridas, ele te soltava no mapa e você tinha que procurar outras corridas de novo. Era meio chato, sabe? Agora com esse modo dedicado, é tipo o Forza Horizon 5. Por exemplo, a gente faz 3 campeonatos aí, 3 corridas. Na hora que terminar as 3 corridas, o lobby te puxa pra outra sequência de corrida. E o bacana, mano, é que a cada semana você terá 3 listas de reprodução rotativas pra você escolher. Então sempre vai estar mudando a lista de corridas no modo online. Além de uma opção de corrida rápida. Isso vai atender a uma ampla gama de estilos de preferências de corrida. Então vai agradar todos os jogadores do jogo. E nesse volume 6, o Need for Speed está introduzindo uma playlist que é dedicada a Audi, que está retornando ao Need for Speed. Cara, e nesse update 6, o Need for Speed Unbound vai trazer um sistema de classificação. Ou seja, o Need for Speed vai ter um sistema de ranqueada. Depois da atualização 6, todo mundo vai começar no Rank 1. E conforme você vai evoluindo o seu ranking, você vai desbloqueando itens especiais, banner, quadro de banner e recursos de personalização. Cara, comenta aí o que você achou desse novo sistema aí do Need for Speed Unbound, trazendo corrida ranqueada. Uma playlist onde sempre vai alterar a temática dos carros toda semana. Achei muito interessante isso aí. Parece que os caras realmente estão dando muita moral aí ao Need for Speed Unbound. Eu vi que nessas temáticas vai ter até corridas com carros sem peça, tá? Os carros totalmente original para ficar bem mais competitivo para quem gosta de uma corrida super equilibrada. E o modo livre também. Então vai ter opções aí para todo mundo. Achei muito interessante isso aí. E o Forza Horizon podia trazer um pouco disso para a gente também. A gente também. E aí, mano? Você vai querer testar o Need for Speed Unbound agora com esse sistema de ranqueada? Você lembra que eu anunciei o Need for Speed Unbound aqui em vídeo por R$41? Hoje ele está R$300, tá? Prepara. Enquanto isso, o Forza Horizon, muitos jogadores esperavam que nesse último update dos carros europeus chegasse para a gente alguma expansão, alguma coisa. Eu já imaginava que não ia chegar nada de interessante. Mas eu pelo menos esperava aí uma Maserati MC20 ou um Porsche 911 GT3 RS. Em relação a moda online que nem ranqueada, que nem está tendendo o Need for Speed, a adição de mais pistas que eles prometeram para a gente, eu já nem conto mais com isso. Dá para a gente perceber que os desenvolvedores estão focando muito nos Event Lab, né? Mas realmente o Event Lab bomba no Forza Horizon é muito bom. Então os caras estão investindo no que a galera está gostando ali. Mas parece que a comunidade do automobilismo que gosta de corrido não é tão grande e não causa tanta relevância no fórum oficial do Forza. Tanto é que a gente fez um tópico lá no fórum oficial para dar uma equilibrada no modo online do jogo. Deu muita votação, mas não causou efeito nos desenvolvedores. Principalmente porque para mudar a logística de modo online desse jogo, adicionar ranqueada, mexer nas coisas, requer tempo. Tanto é que o Forza Motorsport está mexendo no sistema de level de carro e não deu para trazer nesse update. E por falar em Forza Motorsport, eles também não falaram nada a respeito do próximo update, o update 6, que é sobre level de carros. E esse update do Forza Horizon, que a gente transmitiu ontem aqui no YouTube, cara, parece que todo mundo ali estava com diarreia, sabe? Do nada, eles apresentaram ali rapidão, vamos terminar aqui, nem mostrou os carros, todos os carros de DLC. E já correu e terminou a transmissão. A maioria do pessoal ficou chateado demais com os desenvolvedores, mano. Porque geralmente quando tem um Let's Go, é porque eles vão lançar algo de interessante. E nesse não teve absolutamente nada. É, a gente tem um Car Pack, né? Que eu acredito que vai custar uns R$25. Vai ter um Bentley 2021 Continental conversível, que eu não gosto. Uma Mercedes AMG Hammer 1987. O carro que eu achei mais interessante é o Project 8 Jaguar 2019 XSV, que pode ser bom ou uma bomba. Vai ter o Panifarina Batista 2020, que tem lá no Forza Motorsport. Carro elétrico, não gosto. Comenta aí se você vai comprar esse Car Pack. Eu achei os carros da playlist que vão dar de graça, muito melhor que o Car Pack. Por exemplo, essa semana a gente vai pegar o Aston Martin Valkyrie AMR Pro, o Volkswagen ID.4, a Mercedes AMG SL 63, uma picape Kombi, velho. E a Mercedes 500Z, muito melhor que o Car Pack. O pessoal do Forza tá dando muito carro de graça há anos, desde o Horizon 4. A gente tá mal acostumado, hein? Comenta aí o que você achou desse update. Comenta aí o que você achou desse update.